A comunidade do Residencial Popular Orgulho do Madeira recebeu durante todo o dia a Operação Assiso. Trata-se de uma ação social onde foram ofertados diversos serviços como consultas médicas, atendimento odontológico, exames rápidos, orientações de saúde, recriação com crianças, entre outras atividades. Essa ação é em conjunto com a Prefeitura Municipal. Então o objetivo principal é mesmo o atendimento de saúde, a promoção da saúde e a interação do Exército com a sociedade, que isso aí é muito importante. Pelo menos 30 militares participaram do evento, além de três médicos e dois dentistas do Hospital de Guarnição. Estudantes e professores de cursos profissionalizantes também se envolveram na ação, assim como a Secretaria Municipal de Saúde, que foi parceira na operação. Leva a saúde para próximo da população, facilita a vacinação, facilita testes rápidos, consulta as médicas. Isso vai fazer com o quê? Com que diminua a fila no posto de saúde. Quer dizer, acaba unindo uma coisa ou outra. Leva a saúde para mais próxima da população e evita filas nos postos de saúde. E foi justamente pensando na facilidade que Lucimar, que tem asma e se encaixa no grupo prioritário, aproveitou para tomar a vacina da gripe. Ótimo, né? Porque hoje eu ia levantar cedo para ir, né? Mas como eu soube a novidade que tinha, eu mais próximo, né? Ficou muito mais fácil. Graças a Deus, agradeço.